Sim, mais um domingo aqui com leia de comentários, respondendo perguntas e afins. Como vão vocês nesse domingo espetacular? Espero que vocês tenham tido um sábado espetacular e estejam tendo um domingo maravilhoso. Ou, como eu sempre digo, uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sábado, enfim, porque a não ser que dia que você está assistindo esse vídeo, precisamos dizer, vocês sabem o que está bombando? O que está bombando? Duas notícias bombásticas nessa última semana. E o bagulho foi louco. Número 1. Jay Weinberg do Slipknot saiu fora. Os caras deram a conta para o menino e mandaram ele embora. E aí vieram com um papo furado lá, fizeram uma nota, a banda, falando que nós escolhemos o melhor caminho para a criatividade. Bom, enfim, conversas mole à parte, eu não compro isso aí. Para mim, isso daí está com cara de alguma coisa, não sei. Dizem, inclusive, as fofocas dizem por aí que o filho do palhaço, conhece o filho do palhaço? O palhaço que é o dono da banda, se você não sabe o Slipknot, o dono da banda é o percussionista que usa a máscara de palhaço. Ele que inventou essa caralha. Enfim, o cara, o filho dele tem uma banda com o filho do, qual é que é o nome dele? Com o filho do Corey Taylor, que é o vocalista de Slipknot. Os caras têm uma banda junto e diz a lenda que talvez ele chame o filho dele. O que pegaria muito mal, vamos combinar, né? Bom, enfim, o Jay Weinberg era um puta batera, ficou 10 anos substituindo o Joey Jordson. Inclusive, um batera, na minha opinião, mais técnico do que o Joey. O Joey tinha uma característica muito única, mas tecnicamente falando, o Weinberg era ainda mais preciso. Não tinha tanto estilo como tinha o Joey, mas... Enfim, o que espera o futuro do Slipknot? Bem que estranha essa história, porque do nada, cara, todo mundo está se perguntando o porquê disso. Por quê? Por quê? Né? É esquisito. Outra notícia aí que é bombástica. O Slash saiu da Marshall, não é mais indoors da Marshall, não vai ter mais o amplificador signature da Marshall. Depois de 30 anos trabalhando com a marca. Outra coisa muito estranha, apesar de que aí já tem várias explicações pra isso, né? Ele vai fazendo um amplificador com a Magnatonic, que é um amplificador de boutique aí das antigas. Os caras fazem esses amplificadores há muito tempo. E o Slash deu um testemunho que ele tem tocado com o M80 da marca e que ele tem curtido muito. E resolveu o amplificador signature com os caras. Eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho muito legal isso, porque chega uma hora que o cara tá afim de experimentar coisas novas. Por que não? Ou simplesmente fez um lance financeiro mais interessante, o que eu duvido. Mas enfim, especulações à parte, o cara desvinculou da Marshall. Ele tinha uma imagem icônica, né? Les Paul, Slash, do Marshall Stack. Inclusive tinha o signature dele, da Marshall. Mas o cara saiu fora e tá com a Magnatonic. E vai fazer um amplificador pra ele de boutique. Como eu disse, tem várias especulações do porquê ele fez isso. Mas eu acho que neste caso, no caso do Slash, é uma coisa muito mais compreensível. O cara tá ficando velho. O cara tá com o saco cheio. O cara deve estar afim de experimentar coisas novas. E por que não? O nome dele, da Marshall, hoje em dia é quase... Enfim, faz tempo que nós não tínhamos o Record Time. Bom, no Record Time de hoje eu vou mudar o Record Time um pouco. Normalmente eu indico coisas que seriam coisas antigas ou novas, ou discos injustiçados. Eu vou mudar um pouco o approach do Record Time. Daqui pra frente o Record Time vai ser sempre bandas. Não necessariamente discos, mas bandas que eu descobri há pouco tempo. E que eu acho interessante indicar pra vocês. Porque no oceano de informação que nós temos hoje, com a inclusão digital. Isso tem absolutamente todo mundo fazendo música. Inclusive pessoas que não deveriam estar fazendo música, estão fazendo música. Porque hoje ficou muito mais barato. É muito difícil você acompanhar o que tem de bom. Então assim, eu vou me contribuir aqui com meus dois centavos. E tentar fazer pesquisas semanais e coisas interessantes que eu acho relevantes a gente ouvir. A banda de hoje, não vou indicar um disco particular. Porque eu tenho ouvido absolutamente quase tudo desses caras. É uma banda, se eu não me engano, sueca ou finlandesa. Mas é lá da Europa, da parte de cima da Europa. O nome da banda é Vola. V-O-L. Cara, é um quinteto. O guitarrista é o vocal. E é bem bacana. É uma coisa... Eu indicaria... É uma coisa entre o... O Mechuga e o Devin Towson. Só que bem mais melódico. Sem vocais guturais. Extremamente de bom gosto essa banda. Muito legal. Recomendo de olho fechado. Se você gosta de coisas melódicas. E com divisões rítmicas interessantes. E não muito complicado necessariamente. Não é como o Periphery. Mas é... É bem bacana, cara. Eu recomendo. Se você gosta dessa onda um pouco mais melancólica. Mais triste. Não... Coisa muito pra cima. Recomendo. 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 Ouça o Vola. Quer saber? Se você gosta de música. Ouça essa banda. Você vai gostar. De alguma maneira você vai gostar. É bem legal. Essa é a minha dica da semana aí. De bandas novas. Momento de lermos perguntas e comentários dos... Malditos miseráveis tocadores de guitarra. Alex Reis diz. Por que você não toca com as Ibanez que são melhores do que essa Solar? Eu não sei nem como começar a responder essa pergunta. Porque, primeiro, mas nem de longe essa sua afirmação é verdade que a Ibanez é melhor que Solar. Aliás, não existe esse negócio a partir de um determinado preço de guitarra ser melhor que outro. Existe um estilo, um approach, um tipo de construção de cada instrumento. E a Solar, pra mim, me serve muito bem melhor do que as Ibanez, eu diria. E eu gosto muito das duas Ibanez que eu tenho. Mas, assim, hoje, tocabilidade pra mim é muito mais confortável usar a Solar. E melhor... O que você quer dizer com melhor, cara? A construção é melhor? Segundo, eu tenho uma parceria muito saudável e muito bacana com a Solar. Abaixo de mil dólares, oitocentos dólares, nenhuma Ibanez, eu acho que tem um nível de qualidade que tem a Solar. E eu vou explicar o porquê. Porque a Solar é a própria fábrica e a própria vendedora. Então, dificilmente você vai encontrar uma guitarra no preço da Solar com o mesmo nível de construção. Mas, enfim, não existe isso, cara. Não sei se você entendeu o que eu quero dizer. Não existe esse negócio de melhor. Depende do que você tá falando. Depende do que nível. A Ibanez, Paul Gilbert, por exemplo, que eu tenho, que é a minha Frankenstein, ela é completamente mexida porque ela, de fábrica, é um lixo. Tirando o corpo, você tem que trocar trastes, na minha opinião, captador e ponte. E quanto que deve custar uma Paul Gilbert dessa hoje, chinesinha? Ou indonésia? E eu não tô falando isso como vocês conhecem o canal. Eu sou extremamente honesto, não tô falando isso porque os caras me patrocinam. Eu tô falando isso porque é real. Rafa's Guitar diz Preço de Strymon Blue Sky usado no Brasil. No caso, eu prefiro o pedal hypado. Ô, Rafa, só que é o seguinte, mano. O Blue Sky, ele fica bem aquém da proposta do Kailani. Você poderia comprar o Kailani com Big Sky, que é programável, tem implementação MIDI, etc, etc. Tem painel, pra programação. E você, né, pode comparar. Você vai comprar um Blue Sky usado, e aí você vai comparar com o preço de um novo que é infinito, tem muito mais recurso. Hoje os comentários estão difíceis, né? São duas comparações meio esdrúxulas. O Blue Sky é um pedal bem mais simples. O Kailani é um pedal bem mais rebuscado, tem mais recurso, né? Enfim, eu acho que são duas comparações. É uma comparação meio infeliz. Júnior Ribeiro Guitar diz Ô, mano, sai dessa, o worship é um saco. Conteúdo de músico preguiçoso. Sou cristão, mano, e já tô de saco cheio desse negócio. Concordo, é bem chato e é meio tudo igual, né? Aquelas harmonias, igual do YouTube o tempo todo. Bom, meus amigos, esses foram os comentários, as perguntas desse domingo espetaculares. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você não gostou do vídeo, deixa um dislike, simples assim. Agora, se você acredita que esse canal traz as informações relevantes para a sua vida de música e digitais, você pode se inscrever nele. Mas se você se inscrever, não esqueça de apertar o sininho para receber as notificações que os vídeos entraram no ar. Me acompanhe aqui nessas redes sociais. É isso aí. O que mais que eu poderia dizer para você? Dá um pulo lá no Patreon. O link tá aí na descrição do vídeo. Comece a dar uma força para a gente, porque os Patrons, eles têm vários benefícios. Dentre eles, todos os impulsos e respostos no Vasco que estão disponíveis na loja Elétrica e Áudio, mas para a galera do Patreon de graça. Inclusive com impulsos e respostos exclusivos para a galera do Patreon. É isso aí. Entre outros benefícios. Gente, é isso aí. Eu acho que... Falei tudo o que eu precisava, né? Acho que eu vou nessa. Beijo, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto